Clientes do Banco Inter podem investir em Bitcoin pelo APP. Olha só que maravilha da nossa vida. Então, o banco que não aceita cripto user, o banco que não aceita dinheiro de corretora, conta de corretora, conta de P2P, agora vai deixar você investir em Bitcoin pelo seu APP. E veja, a gente está avisando isso aqui há alguns aninhos. Isso aqui é mais claro, é mais cristalino do que a água. Então, assim, é aquela frase, aquela belíssima frase, né? Que eu nem vou lembrar ela direito agora, mas bem grosso modo, bem um jeito felipeira de falar é o seguinte. Primeiro eles vão desdenhar de você, depois eles vão rir de você, e aí você vence, né? Tem uma frase que é assim, né? Mahatma Gandhi. Depois achem a frase aí, colocam aí pra eu falar ela direitinho, que eu já nem lembro. É assim, primeiro eles vão te descredibilizar, depois eles vão rir de você, depois eles vão falar que você é louco, depois eles vão falar que isso aqui é utopia libertária, e aí, dali a pouco, pá! Compre aqui no banco, compre aqui na Orama, compre aqui não sei aonde, compre aqui no Banco Inter, né? Olha que maravilha, né? Então, assim, clientes do Banco Inter vão poder investir pelo APP, né? Então, é uma parceria aqui com a Vitreo, cadê aqui? Tá? Então, de olho no amadurecimento da indústria do investimento, a chamada indústria 3.0, o Inter anunciou uma parceria com a Vitreo de TVM, certo? Então, você vai conseguir comprar fundos aqui, ou até mesmo, talvez, o Bitcoin direto, não entendi direito, né? Aspas aqui, pá, 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 quem que falou isso aqui? Sei lá, aspas pra alguém aqui. O nosso objetivo, e eu acredito que seja da Vitreo ou da própria Inter, né? O nosso objetivo sempre foi democratizar o acesso dos brasileiros ao mercado de investimentos. Tornar nossos produtos acessíveis a milhões de usuários do Inter é mais um passo que a Vitreo dá nesse sentido, explicou Patrick O'Grade, CEO da distribuidora de valores, né? Então, é isso, né, turma? É isso. Isso aqui é sinal que vencemos. E, assim, eu falei tanto tempo disso, né? Falei tanto tempo disso, porra, os bancos, ou eles vão entrar nessa, ou eles vão ficar pra trás. Né? Então, assim, ou eles vão oferecer, e, assim, não é só Banco do Brasil, não. Não é só aqui dentro, aqui de banânia, não. A gente falou muito sobre o JP Morgan, a gente falou muito, o JP Morgan proibiu funcionários, né? Quem é mais antigo do mercado sabe, sei lá, 2016, 2015, eles proibiram, eles proibiram funcionários do banco comprar Bitcoin. Olha que absurdo, né, cara? Olha que absurdo. Né? É assim, é assim, é... Porra, é a empresa querer exercer... Cara, nem sei explicar, não sei nem falar isso aqui. Imagina o teu patrão não deixar você fazer coisas que não tem nada a ver com o teu serviço. Não faz o menor sentido, né? Assim, a liberdade foi reduzida a nada. E a gente sempre falou isso, né? Ou os bancos vão se adequar, ou eles vão perder espaço pras fintechs, big techs, e tudo mais que vier com pagamento. Porque o Bitcoin não tem como, ele vai chegar com o pé no peito e ele chegou. E os bancos começam a ver agora. Os bancos começam a olhar pra isso como, cara, ou a gente vai entrar nesse rolê, ou a gente vai pegar esse hype, ou nós vamos se fuder aqui, porque o Bitcoin é inevitável. O Bitcoin é inevitável. Não tem muito que você... Não tem muito. É inevitável. Ele tá aí. Como é que é a frase lá do Elon Musk? Em retrospectiva, é inevitável. Inclusive é uma frase do Matrix, que eu fui pesquisar, é uma frase do Matrix, do filme Matrix. É isso aí, é tirania, né? E agora, o próprio JP Morgan está avaliando comprar Bitcoin, está avaliando indicar Bitcoin, está avaliando ter fundos, exposições em Bitcoin. Então, assim, primeiro eles vão rir de você, depois eles vão negar que você existe, e aí você venceu. E aí, querendo ou não, eles vão entrar no bonde, porque é muito dinheiro e eles não querem perder esse bonde todo, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar. Bateram, 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 descredibilizaram, 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 descredibilizaram. O Bitcoin tá aí, e agora não tem como, porque o investidor, ele começa a querer receber, né? Porque, assim, antes, você pegava lá, quando pouca gente falava, você pegava lá o Samidana, lá na Rede Globo, na Globo News, sei lá, comparando Bitcoin com abacate. É uma piada, né? É uma piadinha que o cara faz, né? Uma piadinha, concorda que é uma piadinha? O cara tirou uma onda, porra, comparar Bitcoin com abacate, né? Pô, eu adoro abacate, mas peraí, né? Ele descredibilizou a parada. Comparou com tulipa, comparou com abacate, pô, tu vê que é uma forma, né? E aí a galera, quando vê isso, fala, pô, que merda é essa, né? Pô, o negócio vale menos que abacate, né? Tem um valor percebido inferior a abacate, peraí, né? Só que chega um momento, cara, que fica inevitável. Por quê? As pessoas vão, tá, então eu quero esse abacate, porque essa porra desse abacate não para de subir, né? E aí as pessoas começam a buscar informação. E aí, quando começam a buscar informação, tem os espertinhos que vão fazer os seus fundos, tem os espertinhos, e eu me incluo nisso, tá? Que vão fazer seus produtos com Bitcoin. E aí a coisa começa a ficar grande. Grande ao ponto de bancos como o Inter, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e tudo mais, JP Morgan, Bank of America, todos eles vão começar a olhar para a Criptomind e falar, cara, não vai ter jeito não, nós vamos ter que entrar nesse bonde ou o bonde vai passar por cima da gente. Certo? Então, assim, é isso aí, Banco Inter. Antes tarde do que nunca, mas não vem agora chegar a dizer que vocês querem inclusão e investimento em Bitcoin. Não vem falar que vocês querem democratização do investimento. Pau nos seus cu. Pau nos seus cu. Porque não é isso, não. Porque se vocês quisessem, vocês tinham encabeçado lá atrás. Antes de encerrar a conta de corretora, antes de encerrar a conta de P2P, antes de bloquear a minha conta, Banco Inter, não permitir que eu tenha um cartão Inter, que eu tenha acesso a conta, porque eu invisto em Bitcoin, antes disso, antes disso de vocês me bloquearem, vocês já tinham que estar a CryptoFriend lá atrás. Não agora que o bonde chegou. Então, a gente sabe quem são. A gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira nesse mercado. E está tudo bem. Está tudo bem. As coisas são como são. Não é a gente que vai mudar. correto?